Salve rapaziada, beleza? Bom dia! Mais um videozinho aí de Leite CB300 Vamos lá! Rapaziada, a quem tá chegando agora, seja bem-vindo, peço a ajuda aí, ó, quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí Pra quem me conhece, me acompanha já há um tempo, sabe que eu gosto de trabalhar em cima da minha moto, fazer manutenção Eu ponho aqui no canal tudo, tudo que eu faço com a minha moto, todos os meus rolês, manutenção É mais pra interagir com a rapaziada aí, deixando bem claro, eu não sou mecânico, eu faço na minha moto E esse vídeo de hoje, rapaziada, é pra mostrar, eu recebi as fotos desse último track day que a gente fez Esse último track day que a gente fez, do dia 7 E, meu, como eu fiquei muito feliz, como eu fiquei muito satisfeito com as fotos Gostei demais da evolução, da rapaziada, do Diego, meu filho, da CB300 Amarela e das minhas próprias fotos Eu resolvi mostrar, é coisa que eu não costumo fazer, eu resolvi mostrar, colocar aqui pra gente Resolvi divulgar pra vocês verem a evolução Quem gosta de uma pilotagem mais agressiva, quem gosta de pilotar Ou mesmo quem gosta de aprender a andar por própria segurança Eu aconselho, faz um curso básico de pilotagem Se puder, faça um curso básico de pilotagem É importante demais pra quem anda dia a dia na pista assim Pra quem viaja A segurança é muito importante Vai aprender a frear, vai aprender a parte sobre frenagem Curva, posicionamento, como fazer curva Porque mesmo quem sabe, mesmo quem é um dos mais experientes Cai, toma susto E você imagina a gente que não sabe nada Então, é importantíssimo Procura uma escola de pilotagem de curso básico Faz um curso básico Tem um vídeo Eu não postei Eu não vou postar Porque mostra coisas que não pode aparecer De um cachorro Lá na frente Ele atravessou a pista de uma tacada só E, ói Pra se segurar Foi cruel Então, não caí Não bati nele Mas ele deu uma pancada no carro Eu acho que Um pouquinho de falta de experiência Eu tinha dado uma cacetada Tanto no cachorro como no carro E, é assim Mas aqui foi mais pra divulgar as fotos do curso Mais pra divulgar Pra divulgar que, olha Da hora Foi um evento importantíssimo A vizinha, mano Bora Foi um evento importantíssimo Foi um evento muito top E, olha Olha a evolução Dessa foto aqui, ó E outras fotos que vocês vão ver aí, tá? Então, dê uma olhada Curtem aí Comenta Compartilha pra gente aí E, espero que gostem Beleza? É isso aí, rapaziada Com Deus Todo mundo aí Muito obrigado A rapaziada que me dá uma força Poxa, eu fico muito feliz Quando a rapaziada me dá uma força É importante demais pra gente É importante demais pro canal E é isso aí E é isso aí Até o próximo vídeo aí Com Deus Todo mundo aí Beleza? Um ótimo dia pra todo mundo aí E é isso 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 aí